Mochilas com material furtado Populares acionaram a polícia após um furto em um estabelecimento na rua 434 no bairro Morretes, em Itapema. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Era por volta das 4 horas quando uma mulher foi vista saindo da loja que vende artigos de material de construção e agropecuária. Ela foi localizada já na rua 436, carregando três mochilas com fios de energia e ferramentas utilizadas para arrombar o local. A mulher já é conhecida no meio policial por diversas passagens em crimes como roubo e furto. De acordo com o proprietário da loja, havia um homem junto com a mulher, porém ele conseguiu fugir e não foi localizado. A autora passou por um exame de corpo de delito e foi entregue na Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com o material apreendido. Júnior, há algum tempo atrás...